Não custa nada você me atender Pelo amor de Deus, aonde você tá? Atende aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô Alô, o que é que custa você? Alô, atende seu amor a seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas estou te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no terceiro lado Pelo amor de Deus, aonde você tá? Atende aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor se atrapalhei Retorna minha ligação Diz Alô, atende o telefone Alô, o que é que custa você me dizer? Alô, atende o seu amor Se eu ver Eu nunca mais vou te Vá, meu mix Obrigado, meu gerente Posso mandar, posso mandar No privado Vai te lascar todinho Eu sei que você não quis me parecer Seu felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome, ele é noite de dia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando Ele chama seu nome, ele é noite de dia Mas te diz com o passado, não há Aumenta! Eu sei que você não quis me parecer Seu felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome, ele é noite de dia Bate descompassado Mas o meu coração não consegue entender É, 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 é O meu coração, o meu coração Ele chama seu nome de noite, de dia Pra te descompassar Bora, Estafano, cadê você, Estafano? Chama na bota, chama na bota Prepare o coração Precisa e toma uma E eu vou vender meu carro E comprar uma coisa nova, amor Pode fazer ciúmes, cê acabou comigo Brigou com seu marido e agora vem me vir Pedraçaria, pedraçaria, pedraçaria Não dá pra acreditar Não consigo entender como te perdi Se casou com outro Pra fazer ciúmes por aí O seu vizinho me falou De você como estar agora Não dá bem, tudo bem Eu me tento você Meu amor continua mesmo Eu vou vender meu carro E comprar uma coisa nova Pode fazer ciúmes Eu vou vender meu carro E comprar uma coisa nova Pode fazer ciúmes Cê acabou comigo Brigou com seu marido e agora vem me vir Aí, Felipe Aí, Felipe Comecei, Alex Comecei, Alex Abraço, parceiro O seu vizinho me falou E você como estar agora E você como estar agora Com a roupa da esquina Pode fazer ciúmes Pode fazer ciúmes Cê acabou comigo Brigou com seu marido e agora vem me vir E você como estar agora vem me vir E você como estar agora vem me vir E você como estar agora vem me vir Eu tô desenhando a nossa roda E você como estar agora vem me vir 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 Eu tô desenhando a nossa rota E acham que você não percebeu Não sou pintor, mas tá pintando Um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já estou preso Hoje eu tô na Vila Diamante, falando de amor E aí? Quero, quero E no lugar das alcemas dançar aliança Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu quero te amar e morrer ao seu lado Elias Mouquibel, vivo! E no lugar das aliança Eu quero te amar e morrer ao seu lado Hoje nem disseram que você beija bem Eu sei Até a noite teve que se mexer Tá maravilhoso bebê Falaram bem do cheiro do seu corpo Põe-nos E esse perfume foi eu quem te dei Pode chegar junto, vem juntinho, vem E não precisa nem explicar nada Melhor não estratar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Toda a vida é diamante Eu vim pra ver você O que vai aqui, aqui na cama Sua melhor versão Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh amigo O que vai aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitando O imperador O imperador O imperador O imperador Pra você, é pra você, vem! Hoje eu me disseram que você veja bem Eu sei Quanto é a noite eu te ver Mãe do ministro, te liga meu filho Se eu vou Tome Esse perfume foi alguém te bebe E não precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está a pesão O nosso tempo na coisa acaba Em meia hora o sol vai nascer Quem tá lá atrás, chega pra pertinho Vamos fazer esse show maravilhoso Dá a porta pra Você que tá lá de longe, vem pra cá Que hoje é show Quem vai fazer é vocês, tá bom? Eu vou cantar E o show quem faz é vocês, vem! Dá a porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Sou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Dá a porta pra fora Todos sabem que a gente é amante O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Bora, Liraldo, meu parceiro Gira a terra de Vila Diamante O Imperador chegou O Imperador chegou O Imperador chegou Sentador, meu vô Alô, Machado, meu vô Fecha os olhos Tira a roupa Obrigado, meu vô Já não vale cair mais, viu? Nem o meu Ele me acaba Meu desejo Ele me leva Até o céu Sobreia 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 E bom demais Vendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é mortal Fecha os olhos Tira a roupa Só sou amor Só sou porque a paz Tenho melhor E me acalma Meu desejo E me leva E me leva Até o céu Sobreia Até o céu E bom demais Tira a roupa 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 E eu me sinto mal Eu me sinto mal, mas eu quero de novo Meu desejo é imortal, a gente faz amor E eu me sinto mal, mas eu quero de novo, de novo, de novo Faz os olhos, faz os olhos A gente acabou de fazer amor, eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei E o sentimento é mais que esse prazer que você lhe dá Não posso te enganar, não sinto mesmo que você Não posso negar que viaje teu corpo, teu beijo é meu vício, terceiro teu gosto Mas quando cai a noite é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas eu te vejo Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Eu sou, eu sou, eu sou 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 Não posso negar que viaje teu corpo, teu beijo é meu vício, terceiro Mas quando cai a noite é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não Juro não queria te machucar Só mais não deu mais coisa agora é só beber Ela que eu amo, não é você Eu juro com ela Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou, sou dependente 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 Não posso negar que viaje teu corpo Eu beijo meu vício, teu cheiro, teu rosto Mas quando cai a noite é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não é você Eu vivo como ela, mas eu te vejo Eu sei que vai doer demais seu coração Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou, sou dependente O inferno é Deus, o inferno é Deus Eu não sou capaz de esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou, sem o teu amor Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Bora! Eu vou fazer de tudo sempre Você grandinha, vamos se encontrar O tempo vai passar E esperarei Pra sempre minha vida Eu te amarei Você é meu pai Te amo demais Nas melhores lembranças só você me traz Já da me ficou O tempo nos afastou Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Essa canção azul eu fiz Só pra você Só pra você Nós somos lindas que eu consegui Me escrever A gente vai se amar E esperarei Hoje eu tô na vida de amor de vergonha Eu voltarei Eu voltarei Bora pra você Bora pra você Abraço pra você Abraço pra você Abraço pra você Mas não para amor Te peço Eu te imploro Não me deixe só Me vendo nessa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perdoe Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer Fica comigo Ouça o que eu digo Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer É ser comigo Não Bora, Júlio Max Não vá embora Não me deixe aqui O que vai ser de me sentir De joelho Fico aos teus pés Mas não para amor Não peço Eu te imploro Não me deixe só Me vendo Nesta solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Alô, Caioço Sonho Caioço nos botões E diz que não vai mais fazer Isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer Isso comigo Vai Abraça meu parceiro Pagará Amarelo Bora, Medi Para estar com você Mais um fim de semana Os bares no atal Os bares no atal Eu aqui é legal Meus amigos Eu aqui te esperando E você não está E você não está Eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui O seu rosto Beijo sua boca Beijo sua boca Mas não posso Me deixando E deixando A sua mente Simplesmente Me desfaz Me desfaz De uma fotografia Eu coloquei Eu coloquei a melhor roupa Só preciso de olhar Só preciso de olhar Só preciso de olhar Só preciso de uma coisa assim Só preciso de uma coisa assim O que estou fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Basta ser lembrado em mim Eu coloquei De uma olhada Uma coisa assim O que assim eu vou saber Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Só preciso de uma olhada Uma olhada Uma coisa assim O que assim eu vou saber O que estão fazendo aqui Imprevistos acontecem Faça sempre lembrado em mim Oi, marido Oi, marido Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Lema pra casa Amor, sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você do lado Pois eu sei Pois eu sei Pois eu sei E me dei Sempre a pensão errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Pois eu sei Pois eu sei Pois eu sei Não valeu nada Não valeu nada Não valeu nada Pois eu sei Eu achei Eu achei E até tu procurava Meu amor Meu amor É você Me leva pra casa 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 Meu baixo 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 mereka Porém Eu só quero meu bem Pra ser feliz É mais ninguém Quando eu fico só Sem onde chama Eu sofro Se ela não Eu fico perturbada Já tô anlamuca 恋 Do meu lado Amor Quando do meu lado Não tem live O que adianta hoje, eu tô na vila todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou e dominou Apaixonado eu tô Querendo fazer na vila tudo que a gente não fez Pela primeira vez, eu sou o outro Não consigo saber nem ser meu Eu sou um homem Tá difícil de viver Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo saber Faz inveja pra ele, eita porra Tá difícil de viver Bora, bora, Caio Morro, lembrando um CD Minha cantora lá de São Luís, abraço, querida De nada de ar, hein? Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só Sem onde eu só dar Não comece ao Alex, ela vem Eu fico perturbado, eu já tô bebo apaixonado Quando do meu lado não tem nada Que a minha torre e a minha torre E a minha felicidade Ela é o meu Me dominou de vez Apaixonado eu tô Alô, Stefano Alô, Stefano Já derrubou o meu juridinho Outra vez Ele tá passareando aí Mulher só Não consigo ser feliz Abraço, meu querido Vem, Mô, Stefano Abraço, parceiro Abraço, parceiro Bora, tá, DJ Bora, tá, DJ Oh, oh Vai, vem Eu sou um homem de uma mulher só Minha galera te moçam Abraço, abraço Ciel Inspira Gira uma questão Estão preparado pra sobreviver Fábio Um abraço pra minha galera da filha Diamante Dei, filha Feliz dia dos pais Um conto de fria E o capiteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Olha elas Mas tinha certeza Que nada era pra ela E caminhonzinho E o filho da marea E com todo o carinho Comigo casaria Bora, vai, vai O imperador chegou Fogue o mix Bora, bora Mais um dia ela passou Sem nada saber Quando reuniu o amor Então ele foi viver Mas se eu fosse a carne inteira E você princesa Eu sempre quero Meu teclado E você com a presa O meu teclado faz o quê? Não faz o quê? Música 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 Obrigado. 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 Obrigado.